Grande Deus e poderoso Pai, Deus que tem a última palavra, Deus que tem o controle, o poder e o domínio de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós entramos em oração, clamando ao Senhor, sabendo que o Senhor não perde o controle de nada, o Senhor tem o poder e o controle sobre todas as coisas debaixo dos céus, debaixo da terra e nos céus. Meu Pai, visita cada um dos Teus filhos que agora estão orando, que estão recebendo esta oração. Principalmente os que têm causas impossíveis e problemas antigos, que aos olhos humanos são insolúveis. Meu Deus, tem pessoas que estão orando comigo, que estão enfrentando um problema há muitos anos. Outros, há um pouco menos. Mas estão enfrentando problemas que a sua sabedoria, a sua capacidade, os seus amigos, as pessoas que conhecem, não podem resolver esse problema. Porque em várias portas já foi batido, em várias situações, já foi pedido, mas nada acontece. Porque não é algo humano para ser feito. É somente uma intervenção divina para mudar essa situação. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, venha com essa intervenção divina. Resolva esta causa impossível. Resolva esse problema que aos olhos humanos não pode ser resolvido. Em nome de Jesus, derrame o Teu poder. O Teu poder que restaura, o Teu poder que renova, o Teu poder que levanta o pobre do pó. Exalta o necessitado e o faz acentrar entre príncipes e poderosos. Manifesta a Tua glória de uma forma sobrenatural. É o que eu te peço, Senhor, nesta oração. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Sabendo que o Senhor é um Deus que vê. O Senhor é um Deus que ouve. O Senhor é um Deus que conhece. O Senhor é um Deus que desce. O Senhor é um Deus que livra. E o Senhor é um Deus que nos faz subir. Da mesma forma que o Senhor se manifestou na vida de Moisés com os seis verbos. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8. Manifeste-se na vida dos Teus filhos agora que recebe esta oração profética. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e encaminhe esta oração nos grupos que você faz parte. E abençoe outras pessoas também. Um forte abraço. E até amanhã, neste mesmo horário, em nome de Jesus.